A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram Mestre, Moisés deixou nos escritos se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos, também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva e assim os sete, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será a esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus Nesta vida os homens e as mulheres casam-se mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura nem eles se casam nem elas se dão em casamento e já não poderão morrer pois serão iguais aos anjos serão filhos de Deus porque ressuscitaram que os mortos ressuscitam Moisés também o indicou na passagem da sarça quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos mas dos vivos pois todos vivem para Ele Alguns doutores da lei disseram a Jesus Mestre, tu falaste muito bem e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus A presença de Jesus Atrai muita gente mas também incomoda Encontramos em várias partes dos evangelhos pessoas que deles se aproximam para fazerem perguntas E uma boa parte dessas perguntas era exatamente de verdadeiras armadilhas preparadas contra Jesus para Ele cair em alguma palavra É terrível a gente saber que entre as pessoas existe a maldade para fazer o outro cair Até hoje é assim Nós encontramos tramas para cercar as pessoas para prejudicá-las E com Jesus tentaram fazer isso Nosso Senhor Ele sempre dá a volta por cima Ensina as coisas que são essenciais E hoje Ele afirma com muita clareza Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos E quer afirmar para as pessoas daquele tempo e para todos nós a verdade da ressurreição Sabemos que Ele ressuscitou como primícias e nós também percorremos o mesmo caminho Muitas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus entenderam E até disseram Tu falaste muito bem No entanto Tantas outras pessoas ficaram incomodadas como em perguntas semelhantes ou diversas que foram feitas a Jesus da mesma forma E Ele E Ele inteligentemente porque afinal de contas Ele é homem mas é Deus Então Ele tem uma sabedoria acima de tudo aquilo que se possa pensar Ele saiu enfrentou todas essas provocações Sejamos inteligentes para também enfrentar as eventuais dificuldades tramas que possam existir mas fazer isso com caridade e com firmeza É palavra de vida eterna Amém